Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vlog aqui do canal. Hoje é dia 24 de dezembro e eu quero mostrar pra vocês a correria do dia. Eu comecei de novo o vlog dentro do carro, porque minha casa tava uma bagunça, uma zona, eu saí de casa assim, correndo, fugida. E agora eu vou passar aqui no mercadinho pra comprar água, tô italiano e vou comprar também água de coco. Amanhã a gente vai viajar, a gente vai pra um hotelzinho que a gente sempre aluga, né, reserva, lá em Pindamonhangaba. E a gente gosta de deixar o frigobar com bastante água, refrigerante, enfim, pra gente tomar enquanto a gente tá dentro do quarto. Então eu vou adiantar algumas coisinhas lá, vou passar na farmácia também. E eu quero mostrar todo o meu dia, né, de Natal, os preparativos, tudo pra você. Nós vamos passar o Natal na casa da minha mãe, a gente sempre passa lá ou na minha sogra, a gente sempre reveza. As famílias se juntam e a gente sempre passa junto, então vai ser bem gostoso. Então bora pra mais um vlog. Gente do céu, olha o meu estado. Eu tô muito ruim da sinusite, rinite, sei lá o que que é. Tô com isso aqui totalmente congestionado. Minha parte da tarde não rendeu e absolutamente nada, era pra eu ter arrumado a mala pra ir viajar. Não arrumei. Olha, agora eu tô saindo, são quase seis horas da tarde, tô indo comprar, buscar os salgados que eu encomendei pro Natal. Acabei de pegar os salgadinhos, minha mãe vai me matar por conta da quantidade. Acho que eu acabei pesando na mão. Mas não tem problema, depois do que sobrar eu congelo e é só esquentar no airfryer no forno depois e fica a mesma coisa. Cheguei em casa, gente. Agora vamos para o look. Eu tava pensando em usar essa saia aqui azul de babados da Renner, que eu não usei ainda. E um crop de branco. Tá calor, gente. E eu não queria nada muito elaborado. Então, acho que eu vou nessa opção mesmo, que eu vou estar bem arrumadinha. E é uma peça também que eu não usei ainda. Acho legal. O lookinho ficou assim, colocou aquela rasteirinha da Arezzo que eu comprei, que era super linda. Saia da Renner e esse crop de é bem antigo da Renner. Essa saia eu comprei em dezembro. Em dezembro, não, em setembro. E não usei ainda, tava esperando um momento especial. E nada mais especial do que o Natal pra colocar ela pra jogo. Ela é maravilhosa. Ela é toda listradinha de branco com azul. E agora bora pra casa da minha mãe, onde a gente vai comemorar. Olha que mesa linda aqui na casa da minha mãe. Olha que capricho. Fala sério. Coisa mais linda. Ela arrasou. Bom dia, gente. São 10 horas da manhã. Segunda-feira, 25 de dezembro. Ai, foi tão gostoso ontem. Chegamos em casa 2 horas da manhã. E tava muito legal. Foi muito legal o nosso Natal. Foi muito gostoso. A família tava completinha. Nossa, foi... Foi muito divertido. Minha irmã também tava junto. Fiquei muito feliz. Agora, gente, eu tenho uma missão. Arrumar minha mala, porque daqui a pouco a gente vai viajar. Tipo, literalmente daqui a pouco. E ontem eu fiquei muito mal. Ainda tô bem fanhosa, mas eu tô mais disposta. Então, eu preciso arrumar minha mala. Preciso dar uma geral aqui no quarto. Eu vou filmar pra vocês a bagunça que tá. Tem presente, tem comprinha. Então, eu já quero deixar tudo organizado. Porque quando eu voltar de viagem, eu não preciso ficar me preocupando com essas coisas. Eu gosto de deixar tudo no lugar antes de viajar, porque é uma preocupação a menos. Aí eu volto de viagem, só coloco as roupas pra lavar e descanso. Gente, olha a situação, ó. Roupa no chão, ali tem sacola, um monte de coisa aqui em cima, roupa que eu acabei de tirar do varal. O meu closet tá também em estado de calamidade, ó. Um monte de roupa, chinelo. Ó, não, tá... Tá um terror. Então, eu vou dar uma organizadinha aqui rapidinho. E daqui a pouco eu volto pra arrumar a mala junto com vocês. Gente, olha que paz. Eu coloquei minhas toalhas aqui, ó, nesses organizadores. Até mostrei no closet que eu comprei pra esse aqui, pra colocar roupa de cama. E super cabe, ó. Essa aqui é a toalha, aquelas banhão, que são gigantes. Cabe certinho. Eu quero comprar mais uma dessa aqui grandona pra padronizar, pra deixar no banheiro. E quero comprar um tamanho menor pra colocar só essas toalhas de rosto. Também pra deixar padrão ali no banheiro. Nossa, é maravilhoso. Fica super organizadinho. Eu coloco ali no... 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 No gabinete ali do banheiro. Não fica bagunça. Ai, eu amo, gente. Amo mesmo. Ó, gente, fica assim. Por isso que eu quero comprar transparente pra deixar padronizado. E eu quero comprar um suporte, como se fosse uma divisória em acrílico, Que é como se fosse uma mesinha, pra colocar em cima. Porque aí eu deixo separado. Aqui eu não consegui colocar uma madeira aqui pra dividir, por conta do sifão. Ele é muito baixo, então a gente não conseguiu. Se eu colocasse, eu ia perder espaço. E aqui eu deixo um cesto com roupa suja. Então, eu prefiro desse jeito. E eu vou adaptando conforme a minha necessidade. E ali também tem um nichinho do lado. Depois eu vou fazer um tourzinho completo pra vocês verem como é que ficou. Bom, gente. Comecei a arrumar aqui as coisas pra viagem. Separei looks, viu? Então, são cinco dias... Aliás, são quatro dias. A gente volta no quinto dia. Separei um, dois, três, quatro, cinco lookinhos. Um pra cada dia. Já vou pegar os biquínis. E eu já vou começar a gravar o vídeo de arrumação de mala de viagem pra vocês. Mostrando detalhes das peças, da mala de viagem. Mas os looks, basicamente, já estão prontos. Só falta separar mais biquínis. Que são três dias de piscina. E as necessaires. Ai, gente. Nem acredito. Consegui organizar tudo. Já tomei banho. Já me troquei. Arrumei aqui minha mala. Gravei vídeo pra vocês. Arrumei toda a bagunça também. Só ficou faltando guardar os acessórios pra levar pra viagem. Mas isso, na hora que eu for pegar as coisas, eu enfio tudo numa necessaire. E levo. Agora eu vou descer e vou organizar o que falta. E também as coisinhas da Chanel, que ela vai com a gente. Prontinho, gente. Estamos aqui esperando o meu sogro no posto pra gente ir. A Chanelzinha tá no meu colo, mas já vai pro cinto de segurança lá atrás. E chegando lá, eu fumo tudo pra vocês. Acabamos de chegar. O Bruno já foi lá fazer o check-in. Tô aqui fora com a dona Chanel, que ela fica desesperada. Porque o pai tá lá dentro, né? E eu tô aqui fora com ela. E o quarto já foi liberado. E a gente vai mostrando tudo pra vocês. O tempo tá uma maravilha, gente. Tá 30 graus. Tá um mormaço bem gostoso. E a gente viu aqui que o hotel tá bem cheio também. Gente, já vou chegar mostrando o quarto. Porque, olha... Quarto gigante. Não é a primeira vez que a gente se hospeda nesse quarto, tá? A TV, eu acho que é 65 polegadas. Ou seja, gigantesca. Tem frigobar. Deixa eu abrir aqui o frigobar. Ó, tem coca. Isso aqui a gente paga, viu? A parte. Não é incluso. Banheiro. Banheiro com banheira. Ó. Aproveitando pra mostrar o lookinho. Chuveiro. São duas duchas. E é um... Um hotel que aceita cachorrinho, tá? Eu já coloquei o tapetinho da Chanel. E vou mostrar a vista pra vocês. Olha que vista linda. Aqui, ó. É um condomínio. E pra cá é uma outra parte do hotel. Ai, gente. Eu amo vir pra cá. Ó, gente. Aqui é a área de piscina. A gente vai pedir uma porçãozinha. Ai, tem gente perguntando. O meu copo é da Stanley, tá, gente? Vale super a pena. E eu vou pra todo lugar com ele. A água fica geladinha por muito tempo. E, gente. Olha que linda. Lindo, né? O espaço aqui da piscina. São mais ou menos 5 horas da tarde. Tá muito quente. O céu limpinho. Ali é o bar molhado. Tem uns banquinhos ali, ó. Fica sentado. Enfim, aproveitando. Curtindo bastante a piscina. Uma delícia. Eu amo aqui. Bom dia, gente. Hoje vou fazer uma coisa inédita. Vou pra academia. Minha amiga já tá lá. Vou fazer uma bicicleta. Porque eu esqueci de trazer tênis. Minha mãe... Eu pedi pra ela trazer. Ela esqueceu também. Pedi pra uma amiga minha que tá vindo hoje trazer. Pra amanhã eu pegar mais firme. Então, como eu vou de chinelo só. Vou fazer só uma bicicleta. De boa. Só pra queimar umas calorias. E ativar o metabolismo. 2023 me aguarde. Aliás, 2024 me aguarde. Quero ser fitness. Quero ir pra academia. Fazer um exercício. Enfim. Bora lá comigo. Bego. Gente, acabei de chegar em casa, nem filmei nada, porque uma correria, chalhão chorando no carro, enfim, agora tem essa pequena bagunça aqui pra arrumar, tem muita roupa pra eu poder lavar, já vou adiantar isso agora, já vou colocar todas as roupas pra bater e me livrar dessa parte que é a mais chatinha, quando a gente volta de viagem. Bom, gente, eu ia desfazer minha mala agora, mas decidimos ir no mercado porque meu marido resolveu fazer um churrasco agora de última hora, vamos receber alguns amigos aqui em casa, então vamos correr pro mercado e depois eu finalizo aqui, eu tenho que gravar vídeo também, porque eu não gravei os meus looks por lá, resolvi gravar aqui em casa, então antes de desfazer minha mala eu preciso gravar os lookinhos que eu usei a semana lá no hotel. Gente, acabei de chegar do mercado, mas foi muito rápido, gente, comprei só água, enquanto eu ia no mercado meu marido ia no açougue comprar carne pro churrasco e chegou a gente comprinha da Arezzo, comprei uma sandália, comprei uma sandália, que eu queria já há muito tempo esse estilo de sandália, só que é bem difícil de achar nas lojas físicas, porque como é um estilo de sandália mais básico, enfim, eu não tava encontrando e tava esgotado no site também. E antes de eu viajar, eu recebi um alerta do site da Arezzo lá, tinha disponibilizado e eu fiquei super feliz e não hesitei. E chegou e então eu estava viajando. Deixa eu ver, deixa eu ver... Ai, que maravilhosa! Gente, olha que linda essa mulezinha, olha que linda! Eu paguei, gente, R$219,90, peguei um número maior, tá? Eu sempre pego um número maior na Arezzo, porque fica muito justa, e esse tipo de sapato, o calcanhar não pode ficar muito rente, senão fica feio. Nossa, eu amei, não vejo a hora de usar. Vou colocar aqui no meu pé, pra ver se serve, porque meu pé é largo. Bem, nossa, que sandália linda! Deixa eu filmar aqui pra vocês. Olha, gente, que linda que ela ficou no pé. E era exatamente esse efeito que eu queria no pé mesmo, alguma coisa bem delicada, bem simples e basiquinha, pra eu colocar com uma calça jeans, com as minhas... com os meus shortinhos, conjuntinho, enfim. Bom, gente, agora eu vou dar um jeito no meu cabelo. Eu já passei uma escova secadora, porque ele tava bem ao natural. Agora eu vou dar uma modelada nele, pra ele ficar mais bonito, com um movimento melhor, porque eu não estou me sentindo bem assim. Vou tomar um banho também, porque tá muito quente, tá 35 graus e são 7 horas da noite. E... Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Acho que vai começar a chegar mais ou menos umas 8 horas, e eu vou filmando pra vocês. E preciso também estender as roupas que eu coloquei na máquina, que eu ouvi que a máquina já deu uma pitadinha. Então eu vou acelerar isso rapidinho. Mais um dia por aqui, meninas. E eu estou indo fazer a minha unha. Olha a situação, gente. Ontem meus amigos foram em casa, a gente fez um churrasquinho. Acabei nem filmando, gente, porque eu tava muito cansada. Fiquei sentada lá, só conversando, batendo papo. Nós ficamos até 2 horas da manhã. Foi muito gostoso. Foi tipo assim, a saideira de final de ano. E foi bem legal. Hoje, gente, não sei o que eu vou fazer. Meu marido, a gente tinha combinado de sair pra almoçar hoje. Mas não sei se vai rolar, porque eu tô muito cansada. Preciso gravar vídeo, preciso editar 3 vídeos pra sair essa semana, primeira semana de janeiro. Porque nessa última semana agora do mês de dezembro, eu quase não postei vídeo. Porque eu queria descansar, gente. Vou ser muito sincera com vocês. Queria descansar, tava muito cansada. Foquei na minha viagem, essa minha viagem de final de ano, que eu fui agora pra Pinda. Foi mais realmente pra eu descansar a cabeça. Ficar, sabe? Me reconectar pra 2024. Gente, unha feitinhas. Olha que lindo. Eu passei esse bailarina da Impala. E passei um mini brilho por cima, pra segurar bem o esmalte. Eu amei. Agora vamos pra correria do sábado. Meu marido já mandou mensagem pra gente... Pra gente decidir o que a gente vai fazer. Se a gente vai sair pra almoçar, se não vai. Confesso que eu tô morrendo de preguiça. Mas também tô com preguiça de cozinhar. Gente, consegui organizar tudo em casa. Agora a gente saiu pra almoçar. A gente veio no japonês. E é o meu favorito. O Kazana, que era o japonês. Aí está. O Kazana, que era o japonês. E aí E aí E aí E aí